Tudo que eu fiz, entrei pra noite, entrei pra prostituição, foi por ela, né? E eu faria, eu viveria tudo de novo o que eu vivi. Então, ela nasceu e faltou oxigênio na hora do parto. E daí foi ali na hora do parto que faltou oxigênio, mas até então o crescimento dela ali nos dias, nos meses, foi bem tranquilo. Daí, quando ela completou um ano, que era pra ela já estar caminhando, ela não caminhava. Daí, levei no neurologista, fiz a ressonância que custava, na época, 3 mil com anestesista, tudo. E a gente descobriu que ela tinha paralisia cerebral diplégica, aonde ataca só as perninhas, né? Hoje ela caminha, começou a caminhar o ano passado, tudo, claro, com uma limitação bastante, né? Mas foram 3 anos de fisioterapia também, né? Trabalhava de dia, dando aula e de noite. Essa era a rotina de terça, de segunda, dando aula, né? Ali em Canoas você dava aula também? Sim, dava aula em Canoas, ali em Niterói, como estagiária. E aí, aquela pergunta, não quer calar, quando tu dava aula, ninguém sabia que tu fazia. Não, 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 não. Mas teve um dia que eu cheguei na sala dos professores, né? Me sentei e uma falou assim, ó, meu Deus, o salário tá parcelado. Eu acho que eu vou me prostituir, eu assim, meu Deus, ela descobriu. Eu acho que ela descobriu, mas não, ela só tava brincando. E eu achando que a mulher já tinha descoberto, e eu, meu Deus do céu.